E aí, pessoal, tudo bem? Estamos na reta final, estamos chegando no dia da prova da ETE-EPR Integrado. Dia 17 está começando essa prova para vocês e hoje eu resolvi gravar para vocês aqui esse vídeo com resoluções, ou melhor, dicas de matemática para vocês aqui, certo? O passo a passo aqui de alguns assuntos, tá? Vou estar colocando para vocês, para estar ajudando vocês a se dar muito bem na prova do ETE. Eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Visuals MT. Estou aqui para ajudar vocês a se dar bem na prova. Segue aí o vídeo até o final, certo? Não pulem, porque tem muitas dicas que eu vou estar dando para vocês aqui no vídeo de hoje. Beleza? Compartilha com uma número de pessoas aí essas informações que eu vou estar colocando agora para vocês. Então, vamos lá. No assunto do ETE, tem um assunto chamado divisão proporcional, certo? E esse assunto proporcional, como é que eu faço? Vou dar aqui um exemplo para vocês. Divisão proporcional. Então, diz assim, tem um valor de 1.200 que será dividido entre três partes, certo? Por dois, por três e por cinco. Quanto vai caber a esse aqui, a esse aqui e a esse aqui? Eu tenho 1.200 que é dividido em três partes, por dois, por três e por cinco. Um exemplo. Quando você tem 1.200 reais para dividir para três irmãos, só que um tem dois anos, o outro tem três anos, o outro tem cinco anos. Quanto é que cada um vai receber? Isso é chamado de divisão proporcional. Divisão proporcional, certo? Como é que eu faço isso? Você vai fazer assim. Vai pegar o 2, vai somar com o 3, vai somar com o 5. Tudo deu 10. É isso? Bom, esse valor que você encontrou, você vai fazer assim. Você vai pegar o 1.200 que é o total e vai dividir por esse 10 aí, que é o valor que você encontrou. Você vai cortar 0 aqui, vai sobrar quanto? 120. Isso aqui é um valor proporcional, certo? Aí agora eu falei que é assim, o primeiro, vou botar até assim. O primeiro, ele vai receber duas vezes esse 120 que você encontrou. O segundo, ele vai receber três vezes os 120 também. E o terceiro, ele vai receber cinco vezes também 120. Então vocês já observaram que 120 foi para os três. Não é isso? Então, repetindo mais uma vez. Sumei os três, deu 10. Peguei o total, dividi por 10 e encontrei 120. Agora eu vou pegar esse valor que encontrei, vou multiplicar por 2, por 3 e por 5. E acabou a questão. Então vai ficar aqui, duas vezes 120 vai dar 240. Três vezes 120 vai dar 360. 5 vezes 120, 5 vezes 0, 0, 0, 0, 2, 2, 10. Vai 1, 5 vezes 1, 6, 5 mais 1, 6. Aí o detalhe, toda vez que terminar, vocês somam, certo? 9, 10, 11, 1, 12. Tem que bater o valor que está lá em cima. Se não bater, eu estou errado, certo? Toda vez faz isso, tá bom? Esse aqui foi a primeira questão. Se você está gostando aí já, deixa o dedo no likezinho aí para estar ajudando aí o canal do Professor Marcos Toys, beleza? Vamos lá. Vou botar mais um exemplo, se vocês gravarem mesmo. Eu agora tenho R$2.700,00 e vou dividir de novo em três partes. 3, 4 e 2, certo? Mesma coisa. Vou somar tudo aqui. 3 mais 4 mais 2 e vou encontrar 9. Vou fazer a mesma coisa. 2 e 700 dividido por 9. 27 tem quanto a gente vai dividir? 9 dá 3, né? 3, 9 dá 27 e para 27 dá 0. Sobrou quantos zeros aqui? 2, 3, 300. Valor proporcional. E agora? O primeiro, que é 3, ele vai multiplicar por quanto? Por 300. Vou encontrar 900. O segundo, eu vou multiplicar o 4 por também por 300. Todos multiplicam por 300. Vai dar 1.200. E o terceiro, irá multiplicar o 2 por 300 também, que vai dar um total de 600. Essa prova real aqui não é obrigatória não, mas você tira para você ter certeza. 0, 0 também. 6 com 2 vai dar 8. 8 com 9 dá 17. Vai 1 para cá. 27, então bateu, tá? Não é obrigatório. A resposta é essa aqui. 900, 1.200 e 600. É o que cabe a cada um deles, beleza? Qualquer coisa, você volta o vídeo direitinho. Vocês conseguem entender passo a passo esse tipo de questão. Essa divisão diretamente proporcional. Cai na prova do ETE, tá bom? Vamos lá. Próximo. O próximo aqui é a parte de geometria. Vou botar aqui, ó. Geometria. A pedido de muitas pessoas. Plana. Vai ter mais questões assim, tá? A parte de geometria plana, eu vou colocar aqui um retângulo. Onde eu estou colocando aqui, ó. 2 raiz de 5 e 2 raiz de 5. Eu vou pedir duas coisas. Eu vou pedir o perímetro. Eu vou pedir a área. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Não é isso? Então, o que acontece? Se esse lado aqui é 2 raiz de 5, então o lado de cá também é 2 raiz de 5. Então, vamos colocar. 2 raiz de 5. Se embaixo é 2 raiz de 5. Vou trocar aqui embaixo. Vou colocar uma diferente. 3. Se embaixo é 3 raiz de 5, em cima também vai ser 3 raiz de 5. Então, para ser retângulos, a medida tem que ser diferente da altura e da largura. Não é isso? Pronto. Se eu quero perímetro, eu vou somar. Como é que eu somo um número com raiz? Vou pegar o 2 raiz de 5, mais 2 raiz de 5, mais 3 raiz de 5, mais 3 raiz de 5. É o cima e embaixo, o cima e embaixo. E agora o que eu vou fazer? Você vai fazer sempre isso. 2 mais 2, 4. 4 com 3, 7. 7 com 3, 10. 10. E o que sobrou? A raiz. Então, bota a raiz de 5 de lado. Acabou a questão. Certo? É só somar os números e repetir a raiz. Mais nada. Isso aí é perímetro. E quando for área? Área é base vezes altura. Área é base vezes altura. Não é isso? Área do retângulo. Vamos lá. Quanto é a base? A base é 3 raiz de 5. E a altura? 2 raiz de 5. Grava essa regra. Toda vez que quando tiver número e raiz, número e raiz, nessa questão, você vai fazer o quê? Multiplica número com número e raiz com raiz. Fica assim. 3 vezes 2, 6. Bom, raiz de 5 com raiz de 5 dá raiz de 25. Veja lá. O 6, você vai repetir ponto, que é vezes, que está colado com raiz. A escolha de 25 é 5. Minha resposta vai ser 30. Acabou a questão. Certo? Mais uma vez repetindo. A área do retângulo é base vezes altura. Se a base é 3 raiz de 5 e a altura é 2 raiz de 5, multiplica número com número e raiz com raiz. 3 vezes 2, 6. Raiz de 5, raiz de 5 dá raiz de 25. 6 repetiu. Raiz de 25 é 5. Multiplicando aqui vai dar 30. É a resposta da minha questão. Certo? Vou fazer mais uma para gravar. Supondo que eu tenha essa figura aqui. Aí você espalva do pessoal e tenta fazer com outros números. Tá bom? 4 raiz de 2 e 6 raiz de 2. Mesma coisa. Vou perímetro. Aqui é 6 raiz de 2 e aqui em cima é 4 raiz de 2. Somando tudo. Vou somar sem calcular. 6 com mais 6 dá 12. 12 com mais 4 dá 16. Com mais 4 vai dar 20. E o que vai repetir? Raiz de 2. Poderia também fazer esses dois. Ou melhor, esses dois 10. Esses dois 10 somando vai dar 20 raiz de 2. Acabou a questão. Perímetro. Esse no caso seria perímetro. Soma de todos os lados. E se for área? Área eu sei que é base vezes altura. A base é 4 raiz de 2 e altura é 6 raiz de 2. Mesma situação. Multiplica o de fora, 6 vezes 4 é 24. E raiz de 2 com raiz de 2 dá raiz de 4. Área é 24 vezes. Raiz quadrada de 4 é quanto? 2. A área vai ser 24 vezes 2 vai ser 48. E aqui finaliza a minha questão. Se você já está gostando aí, pessoal, dessa informação, dá com o dedo aí na inscrição. Se inscreve no canal para ser notificado de novos vídeos que serão lançados para vocês. Bom, vamos lá. Vai vir muito vídeo para vocês até o dia da prova. E vai ter uma novidade para vocês aí esses dias aí. Novidade boa. Segue o vídeo aí. Vamos lá. Seguindo. Potenciação. Potenciação tem uma regra que tem que gravar. Primeiro, todo número elevado a zero. Gravem isso. É sempre 1. Qualquer número. Se eu botar aqui 1000 elevado a zero. É 1. 1 quadradozinho elevado a zero é igual a 1. Qualquer coisa elevada a zero. Menos 0 elevado a zero. Isso aqui não é indeterminado. Tá, pessoal? Indeterminado. Então, não serve para vocês ainda. Tá? Vou apagar. Vou apagar aqui. Outra regra. Outra regra de potenciação é menos 2 ao quadrado. Gravem isso aqui, tá, pessoal? Quando tiver parênteses, teve parênteses, como estão vendo aqui de cima, isso aqui, menos 2 ao quadrado, ele vai ficar positivo. Toda vez que o expoente aqui for par, sempre positivo. Se ele não tiver parênteses, como isso aqui, ele não tem parênteses, ele vai ficar menos 4. Sem parênteses, com parênteses. Com parênteses fica positivo, sem parênteses fica negativo. Menos 2 à terceira e menos 2 à terceira. Com parênteses. E aqui, ó. Impa. Certa que é impa. Ele vai ficar menos 8. Por que menos 8? Porque é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Só que tá ímpar, colocar negativo. Mesma coisa aqui. Só que aqui, como não tem parênteses, ele vai continuar sendo menos 8 do mesmo jeito, igual ao de cima. Então, ele é igualzinho a isso aqui. Certo? Então, é a mesma coisa de colocar menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Menos com menos, mais com menos, menos. Resposta negativa. Certo? Tá gostando? Taca o dedo no likezinho aí. Ajuda o canal do professor. Ajuda a gente aí. Ajuda aí. A outra regra. Regra que é muito cobrada. 3 aqui em cima, multiplicada por 2 a 6. Pessoal, toda vez que a base daqui da multiplicação, da potenciação, for igual, você vai repetir a base sempre. E vai somar os expoentes. 3 mais 6. Que vai dar 9. Multiplicação e mesmo a base, repete a base, soma os expoentes. E quando for divisão. E quando for divisão, repete a base, subtrae os expoentes. Subtrai os expoentes. São 8 e 3? 8 menos 3 vai dar quanto? 5. Também finalizando a minha questão. Beleza? Grava essas duas regras. Essa é muito importante. Mais uma. 2 a 3 elevado a 2. Repete a base e multiplica os expoentes, que dá 6. Certo? É diferente do de cima, tá? Quando tem parênteses, você multiplica. Quando não tem, você soma. Vou botar aqui em cima, aqui. Tá bom? Grava essa regra aí, que é muito importante para vocês. Se você gostou, deixa o likezinho aí, tá bom? Vamos para mais outra. 4 é o melhor. Operações matemáticas. Operações matemáticas. Cai muito. Eu vou dar expressão numérica e tal. E assim vai. Vou botar um exemplo aqui. Assim. 12 menos 9, mais 15, menos 6, mais 13, menos 11, igual a 8. O que você faz aqui? Você repete o 12, repete o 9, repete o 15, repete o 6, repete o 13, repete o 11. E o 8 entra. Como ele é positivo aqui, fica com negativo igual. E agora resolve normal. O conselho que eu dou a vocês aqui, vocês pegam os positivos, soma. Exemplo, pegar os positivos. Os positivos são esses daqui. 12 positivo é mais, esse também é mais, esse também é mais, e acabou. Soma eles. 12, 15, 13. Somando. 8, 10, vale um 40. Guarda. E agora vai somar os negativos. Menos 9, menos 6, deixa eu botar assim, ó. Menos 6, menos 11, e menos 8. Sinais iguais, soma, repete o sinal. Então, aqui vai dar 15, 15, 15 com 11, 26. 26 com 8, dá 34. 34 continuando sendo negativo. Então, o que agora eu vou fazer? Vou pegar o positivo, menos o negativo. Que é o positivo, é o mais e o menos. Só que resolvendo aqui, fica quanto? 6, minha alternativa. Eu peguei os positivos, somei. Depois peguei os negativos também, somei. E no final, subtraí um pelo outro e acabou a questão. Beleza? É mais fácil assim de você não errar. Mais uma. Menos 13, mais 11, mais 15, menos 7, menos 2, igual a 3, menos 6, mais 9. Vamos lá. Vou pegar os negativos logo. Esse, 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 vou organizar logo. 13, mais 11, mais 15, menos 7, menos 2, passa para dentro. Menos 3, passa para dentro. Mais 6, passa para dentro. Menos 9. Organizando. Vou pegar o menos 13. Vou pegar o menos 7. Vou pegar o menos 2. Vou pegar o menos 3. Vou pegar o menos 9. Vou somar. Aqui vai dar 20. 20 com 2 vai dar 22. 22 com 3 vai dar 25. 25 com 9, 30. 25 com 9, 34. Vai 3, mais 1, 4. Então vai dar menos 34. Some e repete o sinal. E quem são os positivos? 11, 15 e o 6. Somando vai ficar 6, 11, mais 1, 12. Mais 1, vai dar 3. Então, esses são os positivos. Então vai pegar o negativo mais o positivo. Sinal é diferente, subtrai o sinal do maior. Então, 34 tirando 2 fica 2. Quem é o maior? 34. Então, ele vai ser negativo. Subtrai o sinal do maior número. Então, pega os positivos, pega o negativo. Vai estar no final, subtrai o sinal do maior número. Certo? Se você já gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com o maior número de pessoas. E não esquece de deixar o likezinho aí também. Aqui no card vai estar uma playlist bem grande de todas as informações de dicas referentes ao ETE. Certo? E aqui e aqui vai estar na tela aqui para vocês. Aqui na tela vai estar esse vídeo que é muito bom para vocês também. Falando sobre os assuntos da prova. E aqui por lá também vai estar um vídeo muito bom resolvendo questões também de porcentagem. Beleza? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.